E aí, família Azuleta, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. É como a gente viu aí, vamos parar, né? Acabou esse assunto aí agora de falar do Botafogo, perdeu na estreia. Não aconteceu, era de se esperar. Não, acho que nenhum torcedor do Botafogo esperava uma derrota do jeito que foi jogando em casa. Triste, mas vamos falar de coisa boa aqui. As obras começaram, sim, no estádio Mundo Santos, o Botafogo soltou a nota oficial, soltou vídeos. Prazo de entrega aí, vai demorar aí alguns meses, alguns meses não, calma. 60 dias, tá? Dois meses. Dois meses para ficar pronto. Vai ser uma grama sintética de melhor qualidade que você possa imaginar. Allianz Parque vai ser melhor do que o Allianz Parque. Arena da Baixada vai ser melhor do que da Arena da Baixada. Então o Botafogo contratou pouco, não sei se está pensando muito o que vai fazer com o time, mas por trás ali, está limpando aquela sujeirada que estava no Botafogo, estava remorado. O Canul foi apresentado no Bahia, né? O que ele disse? O que perguntaram pra ele lá? Qual é a diferença que você viu da SAF do Botafogo pra SAF do Bahia? Ele falou, bom, aqui no Bahia são mais organizados, né? Eu não sei se ele falou isso aí com dor de cotovelo, ou se realmente a SAF do Bahia está mais organizada que o do Botafogo. Se bem que eu não acho que a do Botafogo está uma bagunça. Contratou pouco, sim, mas está pagando dívidas, salário em dia, teve um probleminha no salário de dezembro pra janeiro, mas está tudo em ordem. Mudança de gramado, quer fazer obra no estádio. Então, não sei se foi um pouco de dor de dor. O que vocês acharam? Não vou falar a minha opinião não. Bota a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam? Foi um pouco de dor de cotovelo? Ou realmente o Botafogo poderia estar mais organizado? Poderia mexer nas dívidas, mexer no campo e trazer jogador? Bom, deixa na opinião de vocês aí. Uma coisa que eu fiquei saibando aqui é que o Lucas Fernandes, como vocês viram na matéria, o Botafogo se prepara pra ir pro time titular no próximo jogo do Calhacão. E o Lucas Fernandes está machucado. Galera, tenta lembrar comigo aqui, ele jogou contra o Crystal Palace? Eu não lembro. Mas se ele jogou, foi o último jogo dele, oficial. Se ele não jogou, tem mais tempo ainda, ele se machucou nas férias. Será que está igual o Jeff Fink, vai bater uma bolinha? Ele se machucou? Então, provavelmente não vai ser relacionado pro jogo como titular. Vamos ver. Se alguém tem alguma novidade, deixa no comentário aí, que é muito importante a opinião de vocês. E a outra aqui é sobre o Júnior Santos, o Botafogo, nessa segunda-feira, tentou aí, está tentando uma outra negociação pra manter o jogador no Botafogo. Lembrando que ele já não está mais praticamente ligado ao Botafogo, né? Pertence ao time do Japão, e eles pediram 20 milhões de reais pra ter o jogador. O Botafogo descartou na hora, não, sem condição de pagar esse valor por esse jogador. Mas agora, na segunda-feira, o Botafogo está tentando uma nova proposta aí, pra ver se consegue o jogador por mais uma temporada. A opinião de vocês, Júnior Santos, Botafogo, devem se esforçar um pouquinho mais pra ter o atacante no time, ou não, tenta usar essa energia pra trazer algum outro jogador. Lembrando que o Botafogo, no mercado da bola, foi bem devagar, tentando manter o time que terminou a temporada aí do ano passado. E sobre, rapidinho, sobre aqui o gramado novo do Botafogo, a grama sintética, é o que os caras falaram ali, que dá pra aguentar até 30 mil pessoas em cima do gramado, sem danificar ele, tá? Isso aí é, rapaz, é coisa de outro mundo mesmo, é top dos tops, isso aí é elite, né, como fala um conhecido aí do YouTube aqui. Ó, se você é novo no canal, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, aticione esse link, toda vez tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo. Eu sou o primeiro a trazer aqui pra vocês, tá? Então é isso, fique tudo bem, fique com Deus. Tô ficando por aqui, até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau!